É isso aí galera, você que acompanha meu trabalho aí EmersonBrasaMusic.com.br Beleza? Esse aqui é mais um instrumento vendido pela minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Você que não conhece o trabalho, é só entrar lá, acessar Você pode estar comprando esse instrumento e até 12 vezes no cartão E esse baixo aqui já tem dono, hein? Esse baixo aqui vai pro grande Carlos Almeida Lá do bairro Farroupilha Beleza? Lá de cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Muito obrigado pela compra Pela confiança no meu trabalho, Carlos Muito obrigado, valeu, valeu